Esse é o Antônio Balzanufo de Almeida Júnior. Ele vai completar 29 anos no próximo dia 14 de maio. Ele tentou evadir de uma perseguição da equipe Força Tática da Polícia Militar, que começou no bairro São Jorge e foi até o assentamento do Glória. Tem alguma coisa a dizer a respeito dessa arma que foi localizada com você? Estava ele e sua namorada na motocicleta e eles passaram em alta velocidade. Nossa equipe da Força Tática presenciou, viu que era uma atitude suspeita, fomos atrás para efetuar a abordagem, tendo ele evadido e adentrado dentro do assentamento Glória. No momento da abordagem, eu presenciei o momento que ele sacou a arma da cintura e jogou o lote ao lado. Aí conseguimos pular o lote e localizar a arma. É uma arma de 9 milímetros de uso restrito das forças armadas, o qual vai ser passado pelo delegado, provavelmente vai ser ratificado flagrante e ele deve descer para Jacide de Assis.